Mas sou Sérgio, eu não conheço a história do senhor, não sei o que acontece nos bastidores da sua vida, mas o dono desta obra, manda lhe dizer publicamente para todos que estão aqui, ouvir, quem te sustenta sou eu, quem está no controle da tua vida sou eu. Alergue-me nante como fá, eu entrego a chave desta cidade na tua mão, não tenha medo, eu vi o projeto do teu coração e o mapa desta cidade e o apontar do teu dedo, e hoje o dono desta obra está dando um abraço na tua alma e manda te dizer, ainda há muita terra para conquistar, reprime tua terra.